Oh meu Brasil, eu gosto de você Quero cantar a vida inteira A alegria de ser brasileiro Conte comigo o prazer Acima de tudo o brasileiro Conte comigo o prazer Acima de tudo o brasileiro Antes que ela me mate Eu vou chamar a sua arte Antes que ela me mate Eu vou chamar a sua arte Vou sair pra tomar corola nula Ela troqueia, quer me segurar O meu bloco me espera, não posso perder Su arte vem me socorrer A justiça dos homens Condena a vida minha E uma mulher pode ter dois juízes Tem um homem tendo as mariais Por isso, dente por dente Onho por onho, se tentar me enganar Bota a barba de onho Falei, dente por dente Onho por onho, se tentar me enganar Bota a barba de onho Você se diz malandro Malandro você não é Porque não existe homem Malandro pra mulher Você já fez a primeira Mas a segunda não faz A partir de hoje os direitos são iguais Meu Deus, mas para que tanto dinheiro Dinheiro só pra gastar Que saudade tenho do tempo de outrora Que vida que eu levo agora Já me sinto esgotado E cansado de ver nada Meu Deus, sem haver uma solução De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão No tempo do berré, se duvidei Se vivia muito bem Sem haver reclamação Eu ia com a base do seu Manuel Com custão, trazia Um quilo de feijão Depois que inventaram tão grosseiro Eu trago e pulinho na mão E deixo um saco de peixe um saco de dinheiro Ai que pro mundo Ai, que vontade de meter a cara no mundo e nunca mais aparecer Ai, que vontade de meter a cara no mundo Ai, que vontade de meter a cara no mundo e nunca mais aparecer Meus senhores e senhoras, me desculpem, mas eu vou embora Para o lugar que eu nunca me quero apostar Tu me afirma essa paixão que me devora Na perda de um grande amor Não há homem que não chora Na perda de um grande amor Não há homem que não chora Ai, que vontade de meter a cara no mundo Ai, que vontade de meter a cara no mundo e nunca mais aparecer Ai, que vontade de meter a cara no mundo Ai, que vontade de meter a cara no mundo e nunca mais aparecer Na rua onde eu morava, um piano tocava Incomodava, incomodava Mudei pra uma rua bem careta Que tem um cara o dia todo na corneta Só mesmo chamando vareta Só mesmo chamando vareta Mudei pra uma rua sossegada Sem feira e sem caro na calçada Sem feira e sem caro na calçada Mais um black serelepe Montou no andar de baixo Uma tremenda discoteque Na rua onde eu morava, um piano tocava Incomodava, incomodava Mudei pra uma rua bem careta E tem um cara o dia todo na corneta Só mesmo chamando vareta Só mesmo chamando vareta Mudei pra uma rua sossegada Sem feira e sem caro na calçada Mais um black serelepe Montou no andar de baixo Uma tremenda discoteque Paraparaparaparapar Paraparaparapararap Paraparaparaparap Paraparaparaparap Lá com o ônibus Eu morava, um piano tocava Incomodava Incomodava, incomodava Mudei numa rua bem careta E tem um galo de acordo na coleta Só mesmo jogando careta Só mesmo jogando barretta Mudei numa rua sossegada Sem feira e sem carro na calçada Mas o fleque, sereleque Botou a andar de baixo Numa tremeda de sossegada Era aniversário do Tayhada Tayhada tava alegre pra chuchu A turma lá do morro chegou E pro Tayhada nada E pro Tayhada tudo E pro Tayhada nada E pro Tayhada tudo Palmas pro Tayhada Palmas pro Tayhada Feliz aniversário Gritava rapaziada Palmas pro Tayhada Palmas pro Tayhada Feliz aniversário Gritava rapaziada Tayhada é um homem muito bom Tempestade 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 E pro Tayhada Tempestade Tempestade Gritava rapaziada, era aniversário do Tayhada Tayhada dava alegre pra chuchu, na turma lá do morro chegou E pro Tayhada nada, e pro Tayhada tudo E pro Tayhada nada, e pro Tayhada tudo Palmas pro Tayhada, Palmas pro Tayhada Feliz aniversário, gritava rapaziada Palmas pro Tayhada, Palmas pro Tayhada Feliz aniversário, gritava rapaziada Tayhada é um homem muito bom Tempestade caiu e jogou seu barraco no chão Tayhada, pulou que nem cabrito Mas construiu um barraco mais bonito Palmas pro Tayhada, Palmas pro Tayhada Feliz aniversário, gritava rapaziada Palmas pro Tayhada, Palmas pro Tayhada Palmas pro Tayhada, Palmas pro Tayhada Eu chego tá missionado, Palmas pro Tayhada Eu chego tá missionado Tô chegando cansado da batalha, cansadão Mas a presença de vocês já tô noita, Palmas pro Tayhada Né, Palmas pro Tayhada, pode ser seguido Daqui a pouco pra massa Mas eu quero o meu copo Cadê que eu não posso ficar por fora Pra comemorar, Palmas pro Tayhada Pra comemorar o barato São bebendo barato, Palmas pro Tayhada Fazia o grilinho no seu buraquinho Fazia o grilinho no seu buraquinho Amanheceu e eu não dormi Com o cri-cri-cri do tal grilinho Ou ele muda de lugar Ou eu vou tapar seu buraquinho Fazia o grilinho no seu buraquinho Fazia o grilinho no seu buraquinho Amanheceu e eu não dormi Com o cri-cri-cri do tal grilinho Ou ele muda de lugar Ou eu vou tapar seu buraquinho Cri-cri-cri, fazia o grilinho Cri-cri-cri do seu buraquinho Cri-cri-cri, fazia o grilinho Cri-cri-cri do seu buraquinho Amanheceu e eu não dormi Com o cri-cri-cri do tal grilinho Ou ele muda de lugar Cri-cri-cri do seu buraquinho Cri-cri-cri, fazia o grilinho Cri-cri-cri do seu buraquinho Cri-cri-cri, fazia o grilinho Cri-cri-cri do seu buraquinho Amanheceu e eu não dormi Com o cri-cri-cri do tal grilinho Ou ele muda de lugar Ou eu vou tapar seu buraquinho Cri-cri-cri, fazia o grilinho Cri-cri-cri do seu buraquinho Cri-cri-cri, fazia o grilinho Cri-cri-cri do seu buraquinho 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 A CIDADE NO BRASIL Quem é que não gosta de mulher? É a melhor coisa do mundo, é a mulher Quem é, quem é, quem é que não gosta de mulher? É a melhor coisa do mundo, é a mulher A coisa mais sublime desta vida, é a mulher É a mulher, o motivo da palavra querida É a mulher, a mulher, a mulher Quem é, quem é, quem é que não gosta de mulher? É a melhor coisa do mundo, é a mulher Quem é, quem é, quem é que não gosta de mulher? É a melhor coisa do mundo, é a mulher A coisa mais sublime desta vida, é a mulher É a mulher, o motivo da palavra querida É a mulher, a mulher, a mulher Quem é, quem é, quem é que não gosta de mulher? É a melhor coisa do mundo, é a mulher Quem é, quem é, quem é, quem é que não gosta de mulher? É a melhor coisa do mundo, é a mulher É a melhor coisa do mundo, é a mulher É a mulher, a coisa mais sublime desta vida, é a mulher É a mulher, o motivo da palavra querida, é a mulher É a mulher, o motivo da palavra querida, é a mulher Quem é, quem é, quem é que não gosta de mulher? É a mulher, o motivo da palavra querida, é a mulher É a mulher, quem é, quem é, quem é que não gosta de mulher? É a mulher, quem é, quem é que não gosta de mulher? Chegou o que eu queria Na minha vida só faltava Maria Chegou o que eu queria Na minha vida só faltava Maria Era isso que eu queria Na minha vida só faltava Maria Era isso que eu queria Na minha vida só faltava Maria Sem ela não posso viver Sem ela sou capaz de morrer Sem ela eu não posso viver Sem ela sou capaz de morrer Chegou o que eu queria Na minha vida só faltava Maria Chegou o que eu queria Na minha vida só faltava Maria Era isso que eu queria Na minha vida só faltava Maria Era isso que eu queria Na minha vida só faltava Maria Sem ela não posso viver Sem ela sou capaz de morrer Sem ela eu não posso viver Sem ela sou capaz de morrer Chegou o que eu queria Na minha vida só faltava Maria Chegou o que eu queria Na minha vida só faltava Maria Chegou o que eu queria Na minha vida só faltava Maria Chegou o que eu queria Na minha vida só faltava Maria Chegou a turma da alegria Chegou a turma do funil De caneco em caneco Olha aí Lá se foi mais um barril Chegou a turma da alegria Chegou a turma do funil De caneco em caneco Olha aí Lá se foi mais um barril Vira, vira, vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, vira, vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Me dá um peixinho De boa noite Me dá, me dá, me dá Me dá um peixinho De boa noite Tá na hora de deitar Me dá um peixinho De boa noite Me dá, me dá, me dá Me dá um peixinho De boa noite Tá na hora de deitar Tá na hora de fazer caminha Vamos pra caminha Vamos pra caminha A gente ouve na cidade inteirinha Vamos pra caminha Vamos pra caminha Vamos pra caminha Vamos pra caminha Só paro de manhã Só paro de manhã Vai começar a brincadeira Tá na hora de fazer caminha Tá na hora de fazer caminha Tô plantando aqui Tô plantando aqui Tô plantando lá Na quarta-feira é que eu vou parar Tô plantando aqui Tô plantando lá Na quarta-feira é que eu vou parar Eu te amo Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, aril Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, aril Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, aril Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Como ele é cara de pau Mais um dia vai se dar mal Mesmo sendo amigo Ele é um perigo Não confira ele não Seu aquele é campeão É, 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 é Mais um dia ele vai chegar Vou esperar Todos vão viver Ele vai chorar Como ele é cara de pau Mais um dia vai se dar mal Mesmo sendo amigo Ele é um perigo Não confira ele não Seu afínido é campeão É, é, é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Deja que o mundo se combina É passar o pedir, pedir Tudo que existe depois A vida, a vida, pra copo, pra copotar Gigi, eu chego lá, me dá uma colher de chá Gigi, eu chego lá, me dá uma colher de chá Mesmo nada, onde é que eu sou teu fã Eu te quero hoje, não tem nada de amanhã Hoje eu vou cair na barra, já visei meu pessoal Só volto pra casa, quando tem vida já tá mal Hoje eu vou cair na barra, já visei meu pessoal Só volto pra casa, quando tem vida já tá mal Ah, 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 hoje é meu dia Vou pular a noite e brilha, vou rasgar a fantasia Ah, 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 hoje é meu dia Vou pular a noite e brilha, vou rasgar a fantasia A minha maravilha é você Brasil, você é lindo de morrer Verde e amarelo, onde é mesmo Brasil, 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 Brasil A minha maravilha é você Brasil, você é lindo de morrer Verde e amarelo, onde é mesmo Brasil, Brasil, Brasil A minha maravilha é você Brasil, você é lindo de morrer Verde e amarelo, onde é mesmo Brasil, Brasil, Brasil O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despetalada Eu sou pobre, pobre, pobre de marre, marre, marre Eu sou pobre, pobre, pobre de 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 marre, marre, marre Eu sou pobre, pobre, pobre de marre, marre, marre O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo deu um desmaio e a rosa foi-se a chorar O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo deu um desmaio e a rosa foi-se a chorar Eu sou rico, rico, rico de malé, malé, malé Eu sou rico, rico, rico de malé, malé, malé Eu sou rico, rico, rico de malé, malé, malé Palhaço 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 Tua vida é uma beleza Essa pintura no teu rosto Que sou da tua tristeza Palhaço Ela partiu de desgosto Vivo chorando por ela E não posso pintar o meu rosto Palhaço Tua vida é uma beleza Essa pintura no teu rosto Esconde a tua tristeza Palhaço Tua vida é uma beleza Tua vida é uma beleza Essa pintura no teu rosto Esconde a tua tristeza Palhaço Ela partiu de desgosto Vivo chorando por ela Não posso pintar o meu rosto Tua vida é uma beleza 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 Na corda Está corda, roda, roda Rua, roda Roda, roda Roda, roda Roda, mulher, maravilha Da corda nela, carrega a filha Roda, 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 roda a mulher maravilha Ai, que maravilha de mulher, que explosão Vai, vai explodir daqui no meu coração Vai rodando, vai, não vê quem não quer Quando o pano cai Ai, que maravilha, maravilha de mulher Roda, 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 roda a mulher maravilha Da corda nela, carrega a filha Roda, 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 roda a mulher maravilha Da corda nela, carrega a filha Roda, 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 roda a mulher maravilha Ai, que maravilha de mulher, que explosão Vai, vai explodir aqui no meu coração Vai rodando, vai, não vê quem não quer Quando o pano cai Que maravilha, maravilha de mulher Roda, 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 roda a mulher maravilha Roda, 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 roda a mulher maravilha Vai rodando, vai, não vê quem não quer Vai rodando, vai, não vê quem não quer Que maravilha, maravilha de mulher Roda, 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 roda a mulher maravilha 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 Olha só, compadre, quem vem chegando É a nega, tá na jura, compadre Que morundum Que amarela, mamãe Deixa comigo, malandro A nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir A nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir Que pique, que pique, morundum que ela traz E vejam só o rebolado que ela faz Mas por favor, deixa a nega, só para em paz Ela é da na jura, ninguém lhe segura Ela é boa demais, olha aí Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela outra vez Para a blusa dela, para a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela A nega, a nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir de novo A nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir Que pique, que pique, morundum que ela traz E vejam só o rebolado que ela faz Mas por favor, deixa a nega, só para em paz Ela é da na jura, ninguém lhe segura Ela é boa demais, vou dizer Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela outra vez Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela A nega, tá na jura, a nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir A nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir Que pique, morundum que ela traz E vejam só o rebolado que ela faz Mas por favor, deixa a nega, só para em paz Ela é da na jura, ninguém lhe segura, é boa demais Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela A nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir A nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir E finge mundo o que ela traz E veja só, vou me falar o que ela faz Mas por favor, deixa a negra salvar em paz Ela é canajura, ninguém me segura, ela é boa demais Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a negra canajura com a blusa amarela Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a negra canajura com a blusa amarela Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a negra canajura com a blusa amarela Olha a blusa dela, olha a blusa dela Vai, 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 vai ser sensacional Curtir o guti-gut neste carnaval Vai, 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 vai ser sensacional Curtir o guti-gut neste carnaval Guti-gut pra cá, guti-gut pra lá Eu nesse embalo vou até o sol raiar Guti-gut pra cá, ei! Guti-gut pra lá, ei! Eu nesse embalo vou até o sol raiar Vai, 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 vai ser sensacional Curtir o guti-gut neste carnaval Vai, 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 vai ser sensacional Curtir o guti-gut neste carnaval Guti-gut pra cá, guti-gut pra lá Eu nesse embalo vou até o sol raiar Guti-gut pra cá, ei! Guti-gut pra lá, ei! Eu nesse embalo vou até o sol raiar Uhul! 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 Vai, 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 vai ser sensacional Curtir o guti-gut neste carnaval Vai, 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 vai ser sensacional Curtir o guti-gut neste carnaval Guti-gut pra cá, guti-gut pra lá Eu nesse embalo vou até o sol raiar Guti-gut pra cá, ei! Guti-gut pra lá, ei! Eu nesse embalo vou até o sol raiar Um, dois, dois, dois! 5ANGES TALAMALÁ 2的时候 carnaval Já comeu, já bebeu Já comeu, já bebeu Agora vai embora Estou cansado de ouvir Você jogar com pressa fora Já comeu, já bebeu Já comeu, já bebeu Agora vai embora Estou cansado de ouvir Você jogar com pressa fora O que você fala não se escreve Como é que se atreve Em falar do meu amor Olha que um dia você dança Nunca lhe dei confiança Pra zumbar da minha dor Já comeu, já bebeu Agora vai embora Estou cansado de ouvir Você jogar com pressa fora Já comeu, já bebeu Já comeu, já bebeu Agora vai embora Estou cansado de ouvir Você jogar com pressa fora O que você fala não se escreve Como é que se atreve Em falar do meu amor Olha que um dia você dança Olha que um dia você dança Nunca lhe dei confiança Você jogar com pressa fora Já comeu, já bebeu Já comeu, já bebeu Já comeu, já bebeu Agora vai embora Sou cansado de ouvir Você jogar com pressa fora O que você fala não se escreve Como é que se atreve Em falar do meu amor Olha que um dia você dança Nunca lhe dei confiança Pra somar da minha dor Quando eu era criança Mamãe dizia Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia Pegava eu no colo Mostrava pra vizinha Bilu, bilu, bilu Peluzinho, teteia Que me segurava Dizia que gracinha Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia O tempo foi passando E eu fui crescendo Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia E de fazer bilu Mamãe foi se esquecendo Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia Agora eu estou grande Estou barbadinho Não encontro mais ninguém Pra me fazer um biluzinho Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia 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 Brancava de casinha Ninguém dizia nada Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia E a filha da vizinha Era minha namorada Bilu, bilu, bilu Biluzinho, teteia Agora eu estou moço Não tenho liberdade Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia Pra falar com a vizinha É uma calamidade Se quiser um biluzinho Tenho o que fazer sozinho Você quer um broto bonitinho? Não, Pedro, bom Não, Pedro, bom Você quer um chope geladinho? Não, Pedro, bom Não, Pedro, bom Esse cara só pergunta Só pergunta o que não deve Outro dia pergunto Se no polo Rote tinha neve Não, Pedro, bom Não, Pedro, bom Não, Pedro, bom Não, Pedro, bom Este é um país Que vai pra frente De uma gente amiga E tão potente Este é um país Que vai pra frente De um povo unido De grande valor É um país que canta Trabalho e se agiganta É o Brasil do nosso amor É um país que canta Trabalho e se agiganta É o Brasil do nosso amor É canja, é canja, é canjinha pessoal É canja de galinha É macucu no impornal Mais um, mais um, mais um Olê, olá O nosso time tá botando pra quebrar Olê, olá, 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 olá O nosso time tá botando pra quebrar É canja, é canjinha pessoal É canja de galinha, é macucu no impornal Mais um, mais um, mais um Olê, olá, o nosso time tá botando pra quebrar Olê, olá, o nosso time tá botando pra quebrar É canja, é canja, é canjinha pessoal É canjadinha, linda, é bacana